Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, eu sou professor de Biologia e eu estarei com vocês aqui nas próximas aulas estudando os assuntos que irão cair no concurso para a Secretaria de Saúde. Iniciando pela nossa primeira aula, nós estudaremos a Biologia dos principais grupos de organismos considerados patógenos e também aqueles de interesse na saúde pública. Nessa primeira aula nós estudaremos as bactérias e os vírus e nós passearemos pelo universo da genética, da fisiologia e da bioquímica destes organismos. Espero que vocês gostem da nossa aula. Bom, gente, vamos lá então. A primeira coisa que a gente precisa revisitar um pouco antes de começar a trabalhar com patologia são aqueles conceitos básicos. A gente vai trabalhar com dois grupos de organismos que são diferentes. Um é considerado ser vivo e outro não é considerado ser vivo. A gente vai começar por aquele em que é considerado ser vivo, tem características de seres vivos e inclusive tem hipóteses filogenéticas para a gente posicionar as diferentes espécies, que são as bactérias, o reino monera. Bom, isso aqui é o beabá, gente, lá que a gente vê, inclusive, lá no ensino fundamental, né? A estrutura básica das bactérias, né? Claro, aqui eu trago para vocês um tipo específico de bactérias. É aquela que tem a forma de bastonete, né? Como muito bem vocês sabem, a gente tem várias formas, entre aspas, corporais para bactérias reconhecidas, né? O que a gente vai encontrar numa bactéria que vai diferenciá-la para a grande maioria dos outros organismos? É a questão do material genético que ele não fica encapsulado no núcleo. É a primeira característica. Por que eu tenho que trazer essa primeira característica aqui para vocês? por causa dos processos de reprodução e replicação das bactérias. Se nós formos comparar, por exemplo, com vertebrados ou até mesmo com os invertebrados, que já tem uma célula eucariótica, o processo de replicação deles é diferente do que a gente vai encontrar aqui nas bactérias, né? Eu poderia dizer que aqui é uma forma mais desorganizada do micro-organismo fazer a reprodução, tá? Então nós temos um material genético aqui, uma característica que é importante. Por mais que sejam organismos formados por uma única célula e o material genético ficar disperso aqui dentro, ó, vocês podem observar aqui, né? Que aqui é uma imagem de microscópio eletrônico. Por mais que nós tenhamos o material genético perdido ali, ele é completo. Ele tem tanto a molécula de DNA e a molécula de RNA. Eu não sei se vocês lembram da diferença entre as duas moléculas, mas basicamente o DNA, ele contém toda a informação necessária para que o micro-organismo ou o organismo faça toda a sua construção corporal. Enquanto o RNA, ele é a molécula, ele é a molécula que vai fazer os trabalhos para a molécula de DNA. Ele vai ser uma molécula suporte, né? Então a gente vai encontrar esses dois tipos de material genético aqui. Outra coisa que as bactérias têm que é super simples, né? Que é essa camada aqui, né? Que é a membrana, eles têm uma membrana plasmática e uma cápsula aqui fora que serve basicamente para delimitar a célula, mas para alguns tipos de situação, essa camada aqui fora também vai servir como estrutura de resistência. Por exemplo, a bactéria vai se desenvolver a uma determinada temperatura e de repente muda toda a configuração ambiental do local onde ela está. Para que ela não perca... Em primeiro lugar, para que ela sobreviva e para que ela não perca o seu fitness... O que é o fitness, gente? É a capacidade que um indivíduo ou a população tem de gerar descendentes. Isso é o fitness. Então, para que as bactérias sobrevivam e consigam manter o seu fitness, muitas vezes, muitas vezes elas entram no estado de dormência, né? Isso é bem comum em bactérias, em vírus, em micro-organismos e até em alguns invertebrados a gente verifica isso, tá? Outra característica aqui que ajuda mais na questão de taxonomia e filogenia, mas não tanto na potência de infecção das espécies, são os flagelos aqui, né? Que são as estruturas de movimentação que eles têm, né? Que ajuda, então, a bactéria a se deslocar pelo meio que ela está. Isso é o básico de uma bactéria, ou seja, o básico do reino monera, tá? Eu vou suar a aula inteira porque, né? Hoje está abafado por causa da chuva, né? Beleza, tá? Então, esse aqui, gente, é uma figura, enfim, que representa como é que o DNA está estruturado. E é aqui que tem uma coisa legal. As bactérias, gente, elas são um pouquinho doidas na estrutura do DNA delas. Elas têm dois tipos de estrutura. Aqui a gente tem a dupla fita, normal, como a gente encontra em todos os organismos, né? Exceto o vírus, a gente vai ver de tarde. E eles têm essa estrutura aqui que é chamada de plasmídeo. O plasmídeo, gente, ele é um troço muito doido. Ele consegue replicar DNA sem a necessidade da dupla chita. A gente vai ver isso depois. Para alguns processos de infecção, ele é fator-chave, tá? O plasmídeo aqui. Mas como vocês podem observar, ele também é formado por uma dupla fita, né? Ele pode ter bases nitrogenadas compartilhadas com a fita principal. Eu vou fazendo umas perguntinhas. Todos aqui lembram o que são as bases nitrogenadas, a estrutura básica do DNA, né? Isso aqui é o código genético. Então, dependendo do que a gente tem aqui, das bases que a gente tem aqui, a gente tem um diferente código genético. E as proteínas que vão ser expressas lá no processo de tradução vão ser diferentes também. A gente vai ver isso depois também, tá? Então, ó, o básico, né? O DNA, ele envolve hereditariedade. Ou seja, a transmissão de informação, transmissão entre aspas, né? Porque não pega de um organismo e tira e bota no outro. Não, código genético passa as características de uma geração para a outra, tá? E aqui, ó, o DNA, então, como eu falei para vocês, os produtos funcionais, proteína. Na verdade, são aminoácidos, né? A cada trinca disso aqui, depois a gente vai ver lá na tradução, a gente forma um aminoácido. Quando eu junto a determinadas quantidades de aminoácido, a gente tem uma determinada proteína sendo formada. E tem que saber as proteínas. Por quê? Porque as proteínas são elas que fazem os patógenos aderirem às células do hospedeiro. Então, é importante saber isso. E os nomes das proteínas são maravilhosos, né? Até hoje eu não consegui decorar de jeito, tá? Então, vamos lá. A molécula de DNA, ela é circular, né? Aqui, ó, como eu mostrei para vocês, na grande maioria das espécies. Então, a grande maioria das espécies de bactérias tem plasmídio, que é essa estrutura aqui. Aqui eu já falei para vocês, então fica, o DNA fica todo perdido lá na célula. Um único cromossomo, gente. Um único. Por quê? A célula é pequena, né? Gente, o tempo de vida de uma bactéria, ele é de horas. Horas. Por isso que a gente tem a multiplicação tão rápida desses micro-organismos. Gente, a tendência, falando de um contexto geral para espécies, quanto menor for o tempo de novas gerações, ou seja, de reprodução, mais indivíduos vão ser formados. Vejam por nós, né? O nosso tempo de geração, ele é de quase um ano, para a gente gerar uma prole. E o nosso tempo de vida é maior, por conta disso. Elas, como elas reproduzem muito rápido, tempo de geração menor. E é aqui que mora o perigo. Toda espécie que tem um tempo de geração menor, ela consegue mutar muito rápido. Por isso que os patógenos, eles têm que ser estudados, e vocês têm que ter muita atenção para isso. Claro, na secretaria pode cair lá, sei lá, dengue, não sei o quê, um monte de coisa. Mas uma atenção básica para esses grupos aqui, porque é aqui que mora o perigo. Por conta das mutações delas, tá? A gente vai ter, então, um cromossomo do tipo haploid, né? Com um único conjunto de genes, né? Básico ali, a gente vai ter um cromossomo com seus alelos. O DNA, então, vai ter todas as informações aqui. E o DNA, ele fica responsável por quase toda a totalidade das funções que a célula vai realizar. O resto, então, pode ser por RNA ribossômico, que é aquele que faz a tradução da informação do DNA. E o RNA transportador, que também está envolvido com o processo de tradução. Esses dois aqui trabalham juntos lá nos ribossomos. Sim, bactérias têm ribossomos. E não, vírus não têm ribossomos. E isso é questão de concurso. A estrutura básica de um vírus comparado com uma bactéria, a diferença básica. Vírus não têm ribossomo. E é por isso que ele tem que parasitar, obrigatoriamente, uma célula. Isso a gente vai ver de tarde, tá? Perfeito. Bom, aqui, gente, a gente tem os operons. Isso aqui é uma informação um pouquinho mais... Que foge da caixinha da parte mais básica, tá? Os operons, gente, eles são regiões reguladoras dos genes. A gente sempre vai ter duas partes que vão compreender o operon. Que é a região promotora. Ou seja, aquela região que vai ter uma sequência específica de bases nitrogenadas. Que quando a DNA polimerase encaixar aqui, ele vai saber. Aqui é que eu tenho que começar a replicar a molécula de DNA. Isso que é a região promotora. E também a gente tem a região repressora. Que ela geralmente aponta. Ou seja, até aqui é feita a replicação. A partir daqui, você para. São os dois constituintes básicos e necessários para que eu tenha o processo de replicação da molécula de DNA. Tá? Então, ó. Sequências de nucleotídeos que controlam a expressão gênica. E os operadores são aqueles, então, que sinalizam quando a transcrição tem que parar. Já vou falar para vocês o básico da transcrição. Transcrição é o quê? É como se fosse fazer um xerox da molécula de DNA. Para que eu consiga fazer o processo de produção de proteínas. Ou seja, eu vou fazer a transcrição numa molécula de DNA ou RNA. RNA. Tá? Gente, síntese de proteína é sempre o RNA. O DNA, ele vai só ter a informação. Quem vai executar a transcrição? Sempre o RNA. E a gente vai ver depois. Tem três moléculas de RNA. Três tipos. Cada uma tem uma função específica. Ok? Bom, aqui é só para mostrar para vocês a diferença, então, aqui entre as moléculas, né? Que a gente observa aqui numa bactéria que... Ó. Essa bactéria aqui, gente, ela sofreu lise. Ela morreu. E aqui tem uma outra questão importante que vai estar relacionada com um dos processos de reprodução das bactérias. É muito comum que quando um indivíduo morre, a parede celular aqui, ela se rompe e libera o DNA. Para o meio, essa celular. E a natureza é fantástica, né? Isso não é feito à toa. É feito propositalmente. Porque existe um processo de reprodução das bactérias em que um indivíduo vivo absorve o material genético de uma outra bactéria que morreu. E é através deste processo, aliás, este é um dos processos que faz com que as bactérias, muitas vezes, elas se tornem resistentes ao antibiótico, por exemplo. Porque ela vai lá, essa aqui, tá, ela pode ter conseguido sobreviver algum tempo por conta de alguma característica, alguma sequência lá no DNA dela que fazia com que ela fosse resistente. Mas aí chegou um ponto em que não, não deu mais, ela morreu. Beleza, a outra bactéria que chega aqui vai pegar a sequência específica, ela vai absorver a sequência e aí quando ela vai ser exposta a essa condição, ela vai ter no DNA dela a sequência. E, gente, qual que é o conceito básico da reprodução sexuada? Troca de material genético. Bactéria, por si só, ela não faz troca de material genético, ela não faz reprodução sexuada, vírgula, que ela faz. Porque ela tá absorvendo o DNA de outra bactéria. Então, a gente, se nós formos pela, pelo conceito básico de reprodução sexuada, a gente até pode fechar os olhos e dizer, não, bactérias não fazem reprodução sexuada. Elas fazem. Através desse processo aqui, troca de material genético. Depois eu conto mais pra vocês sobre isso aí. Isso aqui, gente, ó, é pra mostrar pra vocês que o tamanho dos cromossomos, das bactérias, que são diferentes espécies, né? Ó, por exemplo, a ischerica coli, que é muito comum da gente observar em todos os lugares, né? A pessoa vai no banheiro e já tá com a ischerica coli na mão, né? Isso é muito comum. É muito pequeno. Ó, vocês podem observar aqui. O da espécie humana, nem dá pra comentar, né? Muito maior do que isso aqui, tá? E aqui estão as diferentes formas do DNA da molécula dentro da célula. Isso aqui, gente, eu acredito que não vão cobrar de vocês lá no concurso. Porque é muito específico. O que mais eles vão cobrar pra vocês são os processos e como elas se tornam resistentes, como elas aumentam a variabilidade genética, que é a base pra sobrevivência das espécies. É ter variabilidade genética. Vejam o Covid, que a gente não consegue controlar ele ainda. Agora tem uma nova variante. Surgiu lá na África do Sul, porque as pessoas não se vacinaram, né? Ou porque o governo, né? Não fez o seu trabalho e por aí vai, tá? Beleza. Ó, aqui, gente, a gente começa a ver um pouquinho de como é que as bactérias vão fazer pra se reproduzir. Então, aqui nós temos os dois processos básicos, que é a transcrição e a tradução, tá? Eu só tenho que ver como é que tá a minha apresentação, porque eu não quero ficar falando um monte de coisa pra vocês aqui agora. Depois, ai, tem um slide aqui com tudo mais detalhadinho. Deixa eu só ver, porque eu não consegui me lembrar. Vamos falar da estrutura básica do DNA, tá? A gente sempre vai ter três partes básicas do DNA, tá? Nós vamos ter as bases nitrogenadas, aqui, ó. Lembrando, gente, que tem diferença entre DNA e RNA. Isso é bem básico, tá? Nós temos quatro bases nitrogenadas lá no DNA. Adenina, timina, citosina e guanina. Tem que saber as duplas, né? Porque eles adoram colocar... Se bem que eu acho que nesse tipo de concurso eles não vão colocar, porque isso é mais vestibular, né? Mas aí tem umas diferenças que talvez eles peguem, tá? Aqui, ó. A uracila, que é a base nitrogenada específica do RNA e que vai substituir timina, tá? Isso vai acabar substituindo vírgula. Vocês vão ver que depois tem um negócio muito louco. Que a bactéria sofre uma mini mutação e aí ela vai ter, se eu não me engano, acho que vai ser com a uracila junto lá no DNA. Depois a gente vai ter um slide sobre isso, tá? Essa aqui, gente, ó. Juntando, então, essas diferentes bases nitrogenadas, a gente vai... Aliás, é assim, as sequências básicas de bases nitrogenadas, a gente vai formar aquilo que a gente conhece como o grupo da base nitrogenada, né? Qual que é a base, gente, de todo organismo vivo? Átomos. Aqui, ó, gente. São átomos. A base completinha ali, tá? A gente sempre vai ter um açúcar, DNA desoxirribose, básico, vocês já devem saber disso, RNA ribose. Por isso que a gente diferencia bastante a molécula, tá? E a gente vai ter um grupo fosfato, que é este aqui. Ele é básico, ele vai estar presente tanto no DNA quanto no RNA, tá? Então, isso é o básico que a gente vai encontrar numa molécula aqui. Bom, agora a gente vai começar a ver sobre como é que as bactérias se reproduzem, tá? A primeira etapa básica para a reprodução é o quê? Eu ir lá na minha molécula de DNA e eu copiar as informações que estão lá, tá? Bom, quando eu falo sobre a molécula de DNA e o processo de reprodução, aqui tem uma informação básica para todos os organismos que têm molécula de DNA. A reprodução, gente, ou a replicação, ela é considerada semiconservativa. Por que que é considerado semiconservativo? Por quê? Sempre que eu vou replicar a minha molécula de DNA, eu acabo utilizando sempre uma fita molde do meu parental. Aliás, não é do meu parental, porque daí eu estou replicando o DNA. Eu sempre vou utilizar uma das fitas que eu já tinha e vou produzir uma nova. Para que que é utilizado o processo de replicação, gente? É basicamente quando eu vou ter o processo de mitose ou meiose, tá? Bactérias fazem meiose? Eles não fazem meiose, tá? Porque a meiose, gente, é basicamente utilizada para produção de gametas. Bactérias não produzem gametas. Então, a gente não tem meiose em bactérias. A gente tem mitose. Por quê, gente? As bactérias, elas se reproduzem por bipartição. Ou seja, primeiro ela duplica a quantidade de material genético que ela tem e depois ela simplesmente vai particionar a sua célula em duas. Então, não tem variabilidade genética. Por isso que quando eu tomo um antibiótico errado e sobrevivem algumas bactérias, eu estou ferrado. Porque aquelas bactérias que sobreviveram, elas vão ter o DNA certinho para poder sobreviver àquele antibiótico e só vai ser replicado. Eu só vou ter cópias daquelas bactérias. Cópias idênticas. E aí que entram os problemas, né? Depois, esses indivíduos, eles podem melhorar a sua eficácia perante as condições que eu tenho e formam aquilo que é super difícil de controlar em instituições de saúde. As superbactérias. Por isso que quando a gente vai para hospitais, nas UTIs, eles estão com aquelas roupas assim, não passa nada de vento por conta das superbactérias. Eu tive um aluno no Fundamental que morreu por conta de uma superbactéria. O que aconteceu, né? Bom, olhem só, gente, o que acontece? Quando eu vou replicar, então, o meu DNA, é só passar para a próxima aqui para ver. Tá, beleza. Quando eu vou replicar o meu DNA, qual que é a primeira coisa que eu tenho? Eu falo como se fosse uma bactéria, tá? O que eu vou ter que fazer? O primeiro processo é abrir a minha fita de DNA. E para isso, eu tenho que ter alguma estrutura que faça a abertura para mim. São as proteínas. Tá? Quem participa do processo de replicação do DNA sempre são proteínas. São diferentes tipos de proteína. A que faz a abertura se chama helicase, se eu não me engano. Me falhou a cabeça aqui. Agora estou pensando que a helicase é aquela que torce. Tá, mas enfim. Bom, essa proteína, ela tem uma estrutura como se fosse de um pequeno triângulo que vai abrindo, vai quebrando as pontes de hidrogênio. O que são as pontes de hidrogênio? São as estruturas que ligam uma base à outra. Então, a primeira coisa é eu abrir a minha molécula de DNA. Pronto. Conforme eu vou abrindo a minha molécula de DNA, eu vou ter uma outra proteína que vai fazer a replicação do DNA. DNA polimerase. Aí tem a DNA polimerase 1, 2 e 3. Precisa saber a diferença entre elas? Não, porque é simplesmente o momento em que uma entra ali, depois vem a outra, traz e por aí vai. Mas assim, gente, a abertura da fita é replicação e o que vem depois, que eu vou mostrar para vocês, é feito na sequência. Não é primeiro uma vai lá e abre, e deixa tudo desprendido, aí vai lá a outra, replica, aí vai lá a outra, junta os fragmentos de okazaki lá e por aí vai. Não, é tudo feito na sequência. Bom, uma outra informação básica. Existe um sentido para a replicação de DNA. Gente, talvez essa parte aqui seja um pouquinho mais geralzona, mas já é uma introdução para aquilo que nós vamos ver à tarde. Porque o vírus também precisa fazer isso aqui. Todos os seres vivos, e no caso do vírus não vivo, precisam fazer isso para se reproduzir. É a base da vida, que a gente está vendo a base de toda a vida no planeta Terra. A replicação de DNA, ela tem um sentido. E o sentido, a gente sempre tem que olhar aqui para a nossa fita de DNA. Isso que foi a gente que criou, não vai estar escrito isso na molécula de DNA. Cinco linha, três linha. Não está escrito, não tem nada lá. Gente, a replicação, ela é sempre feita nesse sentido. Cinco linha, três linha. O que é o cinco linha e três linha? Cinco linha é uma extremidade, três linha é a outra. Então, é sempre feito nesse sentido aqui. Vocês estão vendo aqui. Aqui nós temos, eles chamam de template. Template é a base, o teu plano de fundo. Isso, até o molde. Exatamente. Então, vejam. Por isso que é chamado de semiconservativa. Aqui nós temos uma das fitas da molécula mãe. E aqui nós temos a nova fita que foi formada. E aí também tem um detalhe aqui. A que é feita, a replicação da que é feita no sentido cinco linha, três linha, ela é linda. Ela não tem falhas. A outra tem um monte de falhas. Que são corrigidas depois por uma outra proteína. Vejam aqui. Aqui nós temos, então, a replicação sendo feita, cinco linha, três linha. E a que é feita do três linha, cinco linha, ela tem este probleminha aqui. Que ela não é feita de uma forma contínua. E aí vai formar uma estrutura que nós chamamos de fragmentos de Okazaki. É um problema para o processo de replicação? Não porque é corrigido depois. É uma situação ali do processo de replicação. Mas não vai promover mutações. Nem nada, pelo menos através desse processo aqui. Então, vejam. Então, é feita toda a replicação de forma contínua, do cinco linha, três linha. Três linha, cinco linha. Tem a formação dos fragmentos de Okazaki. E depois eu tenho a polimerase, dois ou três, que faz a junção dos fragmentos. Como é que é feita a junção? Ela vai aqui, aonde eu tenho os fragmentos, os íntrons e os éxons. Ela exclui os éxons e junta os íntrons. E aí eu tenho a formação da fita contínua. Esse é o processo de replicação do DNA. A bactéria, através do processo de replicação, duplicou o seu DNA. Então, replicação, gente, é um sinônimo de síntese de DNA. Sempre que eu falo de síntese na biologia, eu estou falando de multiplicação. E aí eu tenho a ligase que vai juntando. os fragmentos de Okazaki. O que não precisa ser feito aqui em cima. Porque não tem essa forma descontínua. Então, através desse processo, eu tenho a formação. A bactéria, ela consegue material genético suficiente para se dividir em duas. Cópias idênticas. Sem variabilidade genética. Ok? Bom, alguém tem alguma questão que vocês podem interagir? Por mais que nós estejamos falando com os nossos colegas de casa também, vocês podem interagir. Eu gosto disso, né? Porque daí, pelo menos, a gente consegue discutir algumas coisas. Bom. Tem um pega-ratão que sempre cai no vestibular de prova de concurso, que é a direção sempre única, cinco linha, três linha, mas ela é bidirecional. Bidirecional. Então, é tipo um trocadilho que eles fazem, dizendo, ah, não, pode ser em ambos, não, hein? Não. É bidirecional, mas... Exatamente. Mas tem diferença, como a gente viu, né? Em um sentido, tudo ocorre direitinho. Exatamente. Isso cai bastante em vestibular. Outra coisa que cai muito em vestibular é eles te passarem a sequência de bases nitrogenadas e te dizerem assim, qual que é a sequência para a replicação ou para a transcrição. É diferente. Para a replicação vai ser uma sequência, para a transcrição é outra. Eles fazem bastante isso também, tá? Bom, gente, feito o processo de multiplicação, de replicação do DNA, eu tenho que produzir proteínas, né? Por que eu tenho que produzir proteínas ao todo tempo, gente? A proteína é a base da construção de todo o organismo. Proteína, lipídio e por aí vai. Mas a proteína é a base, principalmente, da célula. Se a gente for olhar, por exemplo, a membrana plasmática, ela é um conjunto, um mosaico ali de várias proteínas diferentes, né? E para micro-organismos patógenos é fundamental produzir as proteínas. Porque, como eu falei para vocês, são elas que vão permitir que os micro-organismos façam aderência à célula do hospedeiro. Elas são chave para o processo de infecção, tá? Então, aí a gente tem que fazer dois processos aqui para produzir proteína. Primeiro, a transcrição, que eu vou lá no meu DNA, eu faço um xerox, entre aspas, dele, numa molécula de RNA. E aí, uma das moléculas de RNA passa a informação para a outra. E aí, essa outra vai lá para o ribossomo, faz o processo de tradução, que aí nós temos a síntese de proteína, não é mais de DNA aqui, é de proteína, lá no meu ribossomo, tá? Beleza. Aqui é o processo de transcrição, eu vou falar para vocês um pouquinho mais específico lá no fundo. Tem muita parte aqui que eu tenho que pular, tá? Bom, gente, olhem só. Para a transcrição, então, agora, eu vou ter que copiar o meu DNA no RNA. E aí eu pergunto para vocês, por que é que eu tenho que ter na minha célula RNA? Por que eu não faço tudo direto com o DNA? Vamos ver se vocês lembram disso. Para ficar mais fácil, pensem no nosso tipo de célula, célula eucariótica. Onde fica o DNA numa célula eucariótica? No núcleo. O DNA não sai do núcleo. Nos organismos eucarióticos. Ele sempre fica contido lá dentro do núcleo. Porque, gente, o núcleo, de alguma forma, protege a molécula de DNA. Protege contra qualquer tipo de patógeno que pode entrar lá dentro. Protege contra condições ambientais não tão favoráveis que possam gerar uma mutação. E aí eu já vou adiantar para vocês. Gente, existem dois tipos de mutação. A mutação pode ser benéfica para o organismo ou ela pode ser... Ela pode ou não trazer benefícios nem prejuízos, mas ela pode também trazer prejuízos. Eu tenho que dar uma estabilidade para a minha molécula de DNA. Só que as bactérias não têm núcleo. Elas não têm a carioteca. Mas, mesmo assim, elas são os micro-organismos basais que vieram a partir lá dos coacervados. E já ali, é, os ditos coacervados, né? Enfim, e aí, então, é a estrutura básica compartilhada por todas as espécies de organismos vivos. Molécula de DNA, molécula de RNA, tá? Então, aqui, mesmo não tendo o núcleo lá protegendo, precisa da participação do RNA. E também por um segundo motivo. O ribossomo não trabalha com o DNA. Ele trabalha com o RNA. Então, vamos lá, então. Já que tem que usar o RNA, vamos usar o RNA. Qual o tipo de RNA? Existem três. RNA mensageiro, que a gente chama de RNA, aliás, mRNA. RNA transportador e RNA ribossômico. O que é utilizado aqui, gente, no processo de transcrição, transcrever significa, então, aquilo que eu falei para vocês. Passar a informação da molécula de DNA para a molécula de RNA. Então, é RNA mensageiro, tá? Vejam, gente, o sentido é a mesma coisa, tá? Só que a diferença é que agora eu vou abrir a minha molécula de DNA através de uma proteína. E aí, eu vou fazer cópia de RNA em cada uma das minhas fitas. E vai acontecer a mesma coisa. Na que for sentido 5'', 3'', contínua. 3'', 5'', formação dos fragmentos, tá? E aí, então, agora, gente, só que quem vai fazer o processo de transcrição, eu não posso falar em replicação ainda, Diego. Na transcrição, é a RNA polimerase. RNA polimerase não é mais a DNA polimerase. Por quê? Porque a DNA polimerase só faz síntese de DNA. Tá? E aí, então, eu faço aqui toda a replicação. Vejam a diferença, gente. Agora, minha adenina vai se ligar agora com uracila. Tem a substituição dessa base nitrogenada aqui. Bom, feita, então, a cópia aqui, né? A gente tem a cópia aqui acontecendo. Quando chegar na região final, a RNA polimerase, ela se desprende. E lembrem-se, para que eu saiba que o processo de replicação chegou ao final, eu tenho que ter uma sequência específica formada por 3 bases nitrogenadas que, quando a minha RNA polimerase ou DNA polimerase chegar lá, ela vai ler essa sequência, ler entre aspas, e ela vai dizer, opa, aqui chegou o final. Geralmente, são 3 adeninas ou 3 uracilas. Geralmente. A gente vai ver depois ali na parte dos códons. Bom, esse é um resumo de tudo o que acontece aqui no processo de transcrição. Transcrevi, agora eu tenho molécula de RNA. Beleza, agora eu vou produzir. Aqui é só para mostrar mais imagens. Agora eu vou traduzir. Olha, gente, eu duvido que a nossa banca vá cobrar. Isso aqui. Mas eu sou filho da URGS. Eu não duvido nada. Tá? Não duvido nada. Porque eles pegam bastante coisa. Então, assim, ó. Se sobrar tempo na rotina de estudos de vocês, deem uma olhadinha nessa tabela aqui. Por quê? Dependendo do tipo de sequências de bases introgenadas que eu tenho, eu vou formar diferentes tipos de proteínas, ó. Aqui estão os diferentes... Claro, essa imagem aqui não está tão boa, né? Mas, gente, o que acontece no processo de tradução? Quando eu termino de transcrever o meu DNA no RNA mensageiro, o RNA mensageiro, ele vai ter que sintetizar uma outra fita de RNA, que vai ser o RNA transportador. E aí, a ideia é a mesma do processo de transcrição. Eu tenho o RNA polimerase, que vai se ligar lá nas extremidades, na... Gente, a extremidade, esqueci de falar para vocês, o nome da extremidade que promove o início da replicação se chama Primer. Primer, região promotora, Primer, tá? É um nomezinho em inglês. Também formada por três bases nitrogenadas. Jóia, tá? Então, transcrevi de DNA para RNA mensageiro, repliquei RNA mensageiro em RNA transportador, aí o meu RNA transportador, ele vai aqui para o ribossomo, tá? Fazer o processo de tradução. Tradução, gente, significa sintetizar proteínas. Ok? Bom, depois eu volto para a imagem anterior. Olhem como é que o ribossomo trabalha. O ribossomo, gente, ele tem junto com ele o terceiro tipo de RNA, que é o RRNA, RNA ribossômico. Quando o meu RNA transportador entra aqui no ribossomo, o ribossomo é um leitor de código de bases. Eu nunca me esqueço do meu professor de genética falando disso. Porque ele vai pegar o RNA, a molécula de RNA vai passar por aqui, tá? O RNA transportador, gente, ele forma como se fosse um anticódon, tá? Que é a sequência que vai encaixar aqui e que vai lendo o que vai passando aí. Conforme a fita vai passando a cada três bases nitrogenadas, eu vou ter a formação... Cadê a proteína aqui? Não saiu a proteína nesse esquema que eu coloquei aqui. Tá, mas a cada vez que vai passando aqui, ele vai formando, então, uma nova, não é proteína, eu sempre falo proteína, aminoácidos. Depois que eu junto os aminoácidos para formar a proteína, tá? Então, aqui de novo, só para mostrar, né, ó, isso que é o chato dessa parte, que são a quantidade de sequências, ó, por exemplo, esse aminoácido aqui, ele pode ser formado por quatro combinações diferentes de bases nitrogenadas. Isso que é o chato. Se a banca, ela não for castigar você, se acaso cobrar, ela vai apresentar para vocês essa tabela aqui. Agora, num concurso onde nós temos muitos inscritos, ela não vai apresentar, porque ela quer selecionar o melhor. Por isso que eu disse para vocês, deem uma olhada, se você sobrar tempo, essas coisas, porque é importante isso, tá? E essas sequências aqui, ó, gente, que está mostrando para vocês em branco aqui, são as sequências de paradas, que são os anticódons, tá? O anticódons serve para isso, ele encaixa lá e quando ele lê que chegou a mesma sequência igual a dele, ele diz, bom, aqui eu paro de fazer a síntese de aminoácidos. Ah, isso aqui a gente já viu, ah, claro, estava para cá, por isso que eu não tinha visto. Deixa eu só ver onde estão, aqui, ó, gente, ó, vejam, ó, fez toda a leitura que estão saindo os aminoácidos e aqui nós já temos a junção dos aminoácidos, formando uma cadeia polipeptídica, uma proteína, né, formando a proteína aqui. E tem uma outra parte chata também. Eu não olhei ainda o nosso edital para ver se eles vão cobrar bioquímica. Cobram? Estamos ferrados. Porque é chato. Ah, eu tenho que dizer isso, gente, é chato, porque dependendo do tipo de aminoácido e a quantidade de aminoácidos que eu tenho, eu tenho uma proteína diferente formada. Aí, tem as formas das proteínas. Primária, secundária, terciária, quartenária e por aí vai. É um bom de informações. Informações, a gente, eu acho que eu tenho até uma aula pronta já sobre isso e a gente vai trabalhar, tá? Perfeito. Isso aqui tudo eu já expliquei para vocês. Aqui também a gente já viu, então nós podemos passar. Agora que a gente chega nos plasmídeos, tá? Bom, deixa eu ver uma coisinha aqui. Joga. Os plasmídeos, gente, então, eles fazem parte do material genético das bactérias, mas eles trabalham de forma independente. Eles fazem o que eles querem, tá? Então, ó, quais que são as características básicas dos plasmídeos, tá? Moléculas de DNA de dupla fita extra-cromossomal, ou seja, não estão condensadas lá no cromossomo, que vai ser basicamente isso aqui, né? Que é a principal fita de DNA. Eles se replicam independentemente do cromossomo. Então, a hora que eles querem e da forma que eles querem, eles têm o formato circular, são menores do que os cromossomos. Vejam aqui, ó. Eles podem também estar em diferentes números lá dentro da célula. E eles estão associados ao tipo... Isso aqui também, gente, ó. Categorização das bactérias como grã-positivas ou grã-negativas. Tem a ver com os plasmídeos, tá? Com o tipo de plasmídeo que eu vou ter aí. E olhem aqui, gente. Carrega informação genética não essencial para a célula. Não essencial para a questão de reprodução da célula, mas para a adaptatibilidade daquele indivíduo, do indivíduo. Eles são importantes. Tá? Eu poderia traduzir isso de uma forma ecológica, que é o meu chão, né? É que os plasmídeos, eles conseguem fazer o organismo funcionar melhor. O indivíduo é o que promove a plasticidade fenotípica. Lembrando, quando eu falo de DNA, eu falo de genótipo. Quando eu falo das características do organismo, eu falo de fenótipo. Tá? E, obviamente, para que qualquer organismo consiga sobreviver no seu meio, ele tem que ter características, obviamente, que são expressas pelo material genético, mas são elas que vão permitir a sobrevivência. O DNA, ele vai ser mais decisivo quando eu preciso mudar as minhas características fenotípicas. Porque eu tenho que sofrer uma mutação ali para poder me adaptar. Tá? Isso é o básico dos plasmídeos. Ai, aqui não está dando para ver muito bem. Aqui é uma bactéria de esterica coli. E aqui a gente tem, aqui, ó, os plasmídeos com diferentes formas, ó, mas geralmente são circulares aqui dentro. Tá? Bom, aqui nós temos umas diferenças de funções em relação ao que o plasmídeo pode... Nós temos diferentes espécies aqui de bactérias. E o que que os plasmídeos mais participam nesses grupos, tá? Vejam aqui, por exemplo. Quando eu tenho a introdução de um tipo específico de antibiótico, o plasmídeo, por exemplo, ele é decisivo para streptomycos, que é um... Eu posso dizer que é uma espécie, mas é um tipo de bactéria com uma forma corporal específica, tá? Que é do streptococcus, ok? Ele se torna decisivo quando eu tenho a introdução de um tipo de antibiótico. É ele que promove a sobrevivência desse tipo de bactérias, tá? Agora... Ai, tá meio ruim essa imagem aqui. Nós temos aqui também, ó... Para esse grupo de... As pseudomonas, que também são muito comuns ali na... Principalmente na espécie... Nas espécies animais, a presença dessa bactéria infectando, ela se torna importante para que as bactérias façam diferentes funções metabólicas, tá? Aqui, degradação de alguns tipos de compostos. Se eu não me engano, esses compostos aqui, gente, eles estão associados aos mecanismos de defesa do hospedeiro. Se eu não me engano, tá? E aqui, ó... Resistência. Ó... Resistência ao antibiótico e resistência a metais tóxicos, que também, às vezes, são utilizados nos processos de bioremediação. Porque bactéria, gente, ela não afeta só organismos vivos, ela também afeta ambiente. E aí, a gente usa a bioremediação para poder fazer esse controle. Então, dependendo do tipo de plasmídeo que eu tenho lá, ele vai permitir que algum tipo de bactéria tenha resistência ao antibiótico ou aquilo que se utilizou para controlar as bactérias. Bom, vendo aqui, gente, a estrutura do plasmídeo, vocês podem ver, cada partezinha dele vai estar associado a algum tipo de função que ele vai executar na célula. E, obviamente, ele tem que ter uma parte específica aqui para que ele possa se replicar. Por que ele tem que se replicar? Tanto para continuar dando sequência às funções que o organismo realiza, quanto para a reprodução. Ah, você não acabou de dizer que ele não é importante para a reprodução? Não. Ele não é importante para a reprodução, mas ele tem que ser reproduzido para passar para as filhas. Tá? É basicamente isso. Ó... Eles carregam genes que exercem profunda influência no fenótipo da célula, que é tudo isso aqui, tá? E os específicos de resistência são os mais ruins de controlar quando a gente tem algum tipo de endemia, pandemia, ou até quando a gente for falar de uma pessoa que está sofrendo por um processo de infecção das bactérias. Então, são os mais chatinhos de controlar. E eu acredito que é nesses aqui, gente, que vocês têm que dar uma pesquisada um pouquinho mais fundo nos materiais e estudar um pouco a mais sobre isso. Especialmente dos últimos surtos que nós tivemos aqui com bactérias. Uma coisa que, já adiantando assim, gente, é claro, não é bactéria, mas ó, vírus da vaca louca, que voltou a aparecer agora no nosso estado. O sarampo, que de novo começaram a aparecer alguns casos, né? E, obviamente, muito Covid tem que estudar. Influenza também, que tem que estudar a virologia ou a epidemiologia. Epidemiologia, gente, é a parte da ciência, da biologia, ciência médica, específica para estudar o processo das epidemias. Como os micro-organismos conseguem se espalhar pela população, sintomatologia, né? Eu não vou tratar isso com vocês nas nossas aulas, porque o nosso edital, ele é grande. E aí seriam partes mais específicas. Mas o que eu sempre faço quando eu fazia os meus concursos, que eu espero que o último que eu fiz... Não, tem mais um ainda, tá? Pelo menos para essa parte mais de escola, né? Eu tentava ver o que era mais comum, o que estava mais afetando a população naqueles momentos, tá? Porque as bancas adoram cobrar coisas de saúde, adoram. Joia, gente. Então, o que a gente tem aqui, ó? Vejam a participação dos plasmídeos aqui e como eles são determinantes para as bactérias. Aqui a gente tem um grande conjunto de bactérias, tá? Com diferentes fenótipos. E vejam esses aqui que têm um tipo específico de plasmídeo. Aí eu vou ter a introdução de algum tipo de antibiótico, tá? Bom, deixa eu falar para vocês como é que funciona a reprodução das bactérias, tá? Geralmente nós vamos ter uma curva unimodal. Ela vai subir, é como se fosse uma montanha, tá? O micro-organismo chega no hospedeiro. Provavelmente o hospedeiro não vai ter anticorpos específicos para aquele tipo de bactéria, para aquela variante de bactéria. Aí ela começa, ela vai chegar, ela vai reconhecer o seu meio. Óbvio que ela não vai olhar. O reconhecimento, gente, é feito por química. É algum tipo de sinal químico que vai dizer para a bactéria, aqui tu tem condições boas para te reproduzir. Aí nós vamos ter uma rápida subida, que é quando nós vamos ter a reprodução das bactérias, que aí nós vamos ter o início do processo de infecção. Aí o que acontece na pessoa? Dá febre. Por que que dá febre, gente, quando nós temos um processo de infecção? As altas temperaturas são a forma do corpo controlar a replicação das bactérias. Porque conforme você aumenta a temperatura, você vai para um extremo maior de temperatura e nem todos os indivíduos conseguem se replicar. E aí, obviamente, enquanto está subindo, a nossa maquinária imunológica já vai lá, já reconhece, vê que tipo de proteínas a bactéria tem, não sei o quê. Começa a produzir os anticorpos e aí a gente vai ter a descida. E é aqui que é muito importante, quando está descendo, que a gente utilize tanto mecanismos de... Se nós estivermos falando de uma endemia ou de uma epidemia, que a gente utilize mecanismos eficazes de medicamentos, mas também de conscientização da população para fazer os tratamentos. Porque se nessa descida eu não for eficaz com o meu sistema imunológico e com os remédios que eu estou colocando lá com antibiótico, vão sobrar aquelas, como é o exemplo dessas aqui, que tem o plasmídio com a variação genética específica para produzir o fenótipo específico para sobreviver àquela condição ao qual a minha população de bactérias foi exposta. E aí, obviamente, se esses aqui sobreviveram, eles vão começar a se reproduzir. Já era o meu antibiótico. Já era. Tá? E acontece isso aqui, ó. Eu tenho uma explosão populacional daquela variante resistente ao antibiótico. Muito provavelmente, se essa bactéria, ela for muito patógena, formação de uma superbactéria. Tá? Então, ó, vejam, plasmídio, gente, ele é decisivo para as variantes de maior sucesso. Ok? Beleza. Bom, agora começa umas partes um pouquinho mais chatas, que são os elementos transponíveis das bactérias, tá? O que que são esses ditos cujos de elementos transponíveis? Tá? Eu posso dizer, gente, que é chato para nós falando de epidemiologia, mas se eu pego bactérias não patógenas que vão estar lá aderidas, por exemplo, às raízes das plantas, elas são importantes. Né? Os elementos transponíveis, gente, eles são utilizados, inclusive, para técnicas de biotecnologia, quando eu preciso passar informação genética de um organismo para outro. Eu utilizo os elementos transponíveis, tá? O que que eles são? Segmentos distintos do DNA capazes de se deslocar de um sítio para outro. Sítio de quê? DNA. Tá? Sítio de DNA. Ok? Encontrados e inseridos em uma molécula de DNA. Pode ser um plasmídio, pode ser um cromossomo, e vejam aqui, ó, isso também envolve biotecnologia, genoma viral. Através do vírus, a gente consegue fazer reprodução sexuada em bactérias. Troca de material genético. Ele pode ter infectado uma bactéria, e é, obviamente, a gente vai ver à tarde, na próxima aula, tá? Quando infecta uma bactéria, o vírus, ou qualquer um ser vivo, ele passa a ter o genoma do ser vivo que infectou. E aí, se vai para outra bactéria, falando de uma bactéria para outra, se vai para outra bactéria, ele vai introduzir material genético diferente nela, tá? Então, eles também são importantes para isso, tá? São replicados quando a molécula de DNA 2PB é replicada. Ou seja, eu só tenho elementos transponíveis sendo replicados quando a bactéria está infectando. Não é que na bactéria que não está infectando não tenha. Claro, eu tenho, porque ela tem que ter, ela precisa infectar algum lugar para ela poder ter o, caramba, para conseguir recursos para ela se replicar, mesmo que seja um organismo que já morreu, né? Mas, a replicação dos elementos transponíveis é só quando ela está infectando, tá? E olhem a importância dos elementos transponíveis, ele promove a plasticidade do genoma. O que é a plasticidade, gente? Plasticidade é a variabilidade. E a variabilidade é importantíssimo para a continuidade da espécie. Se eu não tenho variabilidade do meu DNA e das minhas características fenotípicas, eu não vou me sustentar por muito tempo no processo evolutivo. Isso é base para todas as espécies de organismos vivos, tá? Olhem aqui, eles podem afetar ou condicionar a expressão de outros genes, isso também é uma coisa que pode acontecer. Determinado gene, ele era replicado no momento que eu tenho a introdução de algum tipo de material, de elemento transponível, esse elemento transponível vai afetar o processo de replicação dessa sequência. Aí, aquele gene específico, ele não vai mais ser replicado. Isso pode ser ruim, aliás, isso é ruim sempre. Não! Porque eu posso, eu falando de novo com bactéria, a bactéria pode receber de uma a outra um elemento transponível que ele sinalize, cara, esse gene que tu tá colocando aí não é bom. Muito pelo contrário, ele tá matando a galera lá no fundo. Então, ó, eu tô te mandando um elemento transponível pra parar de sintetizar esse gene, que é ele que tá matando a gente. Pode acontecer. Eu posso ter um gene ali que modifique a minha parede celular, né, que faça minha parede celular ser pouco resistente ao antibiótico. O elemento transponível pode passar essa informação. Tá? Exemplo, ó, de elementos transponíveis. São as sequências de inserção, olhem os nomes, os transpossons e os integrons. agora a gente vai ver isso. Tá? Ó, as sequências de inserção, gente, vejam aqui, ó, eu tenho a minha base, as minhas bases nitrogenadas aqui e aí eu tenho um elemento transponível que ele é de inserção que ele é incluído aqui. Ele vai modificar a minha, o meu processo de replicação e síntese de DNA, As sequências de inserção, elementos simples com aproximadamente mil pares de base, gente, isso aqui é muito curto, muito curto. É uma pequena sequência ali, tá? As repetições invertidas, ó, que estão aqui, ela é menor ainda, que também fazem parte desse meu elemento transponível, ela é super pequenininha e ele forma um único tipo de gene que é o transpor, tudo que tem ase no final, gente, é proteína, tá? Eu não consegui nem falar esse nome, transposase, alguma coisa assim, é que vem do inglês, né? Então, a gente nunca sabe direito como é que se diz, tá? Ó, esse, esse elemento transponível aqui, ele possui apenas a sequência de bases introgenadas específicas para a sua transposição, ou seja, para ir lá e se meter no meio do DNA, que já está lá dentro da bactéria, tá? Esse é um tipo de elemento transponível. Próximo, os transposons, ó, aqui a gente tem as sequências de introgressão e aí, vejam que legal, esse elemento transponível específico, quando ele encaixa no DNA, ele vem para trazer resistência a um tipo, né, que está aqui embaixo, ó, tá? Esse elemento transponível aqui, ele vai codificar genes de resistência a drogas, como essa aqui, ó, a canamicina. Obviamente, eu não, agora não sei direito o que que essa substância faz, mas é óbvio que ela vai atacar as bactérias, né? Então, aí, através de um elemento transponível, que vem de uma resistente lá, que eu peguei, que veio através de um bacteriófago, que é um vírus que ataca bactérias em específico, ele vai trazer os elementos transponíveis, e aí, bingo, esse elemento transponível vai se aderir ao DNA e vem uma nova característica na minha bactéria, resistência àquela toxina em específico, tá? Vejam aqui, ó, gente, os transposons, eles são maiores e muito mais complexos, dá pra ver aqui, ó, do que os elementos de inserção, bem maior, né? Ele vai ter uma formação diferente, tá? E aqui, ó, transposase, é o nome da, dita da bactéria que acompanha esse elemento transponível. Tá, vejam como é que forma o processo de transposição, tá? Aqui eu tenho as sequências de inserção, tá? Eu vou ter aqui a minha sequência de DNA, a minha fita normal, tá? E vejam, ó, eu tenho, entre aspas, uma abertura da minha molécula de DNA cromossomal. Gente, o DNA e o RNA cromossômico, eles são o tipo de DNA mais importante que eu tenho fora do núcleo, tá? Inclusive, para reconhecer paternidade, para reconhecer diferença entre espécies, a gente usa muito DNA e RNA cromossomal. Ah, eu me confundi. Aqui é o cromossomal, então está no núcleo. A gente tem também o mitocondrial. Eu estava falando do mitocondrial e me referindo aqui. O cromossomal, ele é o, ele é claro, ele é a base, né? Mas a gente também tem o mitocondrial que ele é muito importante, ele difere, tá? Mas é óbvio, a gente não vai ter mitocondrial na bactéria porque bactéria não tem mitocôndria. Só as eucarióticas que tem, tá? Então vejam, ó, eu tenho meu DNA aqui, a minha sequência e aí eu tenho a introgressão do elemento transponível aqui. Eu como se fosse, fiz lá, tinha, tinha, sei lá, fiz um recorte no meu DNA, fiz uma cola ali, beleza, eu tenho uma nova característica sendo adicionada ao meu DNA. E aí, gente, falando de mutação, isso aqui é uma espécie de mutação. Se essa característica, ela for importante para a sobrevivência dos indivíduos, ela vai ser aderida ao DNA de forma fixa para aquela variante. Aqui eu estou formando uma nova variante de bactéria. Tá? É um dos processos de mutação reconhecidos. Ok? E ó, e aí então, depois que eu adicionei então essa sequência aqui, esse elemento transponível, tem a complementação do DNA aqui, e aí então eu tenho um novo tipo de DNA formado. Dependendo, e aí, gente, uma coisa legal, dependendo da divergência, divergência, genética do DNA desta nova bactéria para a bactéria anterior, eu posso ter a formação de uma nova espécie. E aí, ontem eu tive, ontem eu participei de um seminário com uma professora da USP, que ela trabalha com genética da conservação específica de aves. Eu fiz uma pergunta para ela, porque ela trabalha com espécies de aves em zona, duas espécies diferentes que conseguem reproduzir e estão formando filhotes que conseguem se reproduzir. Eu fiz uma pergunta para ela, quanto eu tenho que ter de divergência genética para considerar uma espécie nova? Ela disse, não sei, então eu também não posso afirmar. Se uma geneticista não sabia me afirmar isso, eu, um ecólogo, também que não vou informar. geralmente quando a divergência é maior de 1%, eu já posso considerar uma subespécie ou uma nova espécie. Então, se essa sequência aqui for definitivamente diferente, eu posso ter a formação de uma nova espécie de bactéria. Ou, a gente vai chamar de variante. Enquanto isso, a gente chama de variante. Perfeito. Aqui, de novo, gente, é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês, só que de outra, enfim, sem ser com tanto, deixa eu ver aqui, é uma outra forma de mostrar. Vejam aqui, eu tenho uma sequência de DNA cromossômico aqui, eu tenho diferentes genes e aí eu vou ter a adição do elemento transponível. Vejam que a adição desse elemento transponível me fez perder o gene de número 2. Eu alterei o meu DNA. O gene 2, ele foi subjugado, ele foi inviabilizado pela adição do transposon. E de novo, gente, isso pode não significar algo negativo, pode ser positivo para a bactéria, dependendo da informação que o gene 2, da característica que o gene 2 expressava. tá? Muitos nomes, tá? Agora a gente tem os íntegrons. São sistemas que conseguem capturar e expressar elementos genéticos, olha o nome, chamados de cacete genéticos. Quando estava fazendo isso aqui, eu dei risada. Tá? O que que eles são? Estão associados a resistências a antimicrobianos, ou seja, se vocês querem ir bem na prova, vejam quais, primeiro, ver quais são os patógenos mais importantes do reino monera que estão aparecendo agora. Segundo, ir lá na parte da genética e fisiologia. Genética por quê? Para estudar quais são os tipos de íntegrons mais importantes. Fisiologia por quê? Para descobrir fisiologia bioquímica, para descobrir como eles trabalham para aquele patógeno meio específico. Por que que eu não trago aqui para vocês? Porque é muito específico. É muito específico. Fisiologia, gente, é de espécie. Eu não posso trabalhar com todas juntas, porque varia muito. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. A estrutura. Ele tem uma parte codificadora de integrase. De novo, aqui nós temos a proteína que vai se ligar aqui, ó, que é a região promotora, tá? A região promotora onde começa o processo de ligação dos integrons à molécula de DNA. Nós temos, então, a região promotora, tá? Tem a região de ligação que é a parte codificadora que é a integrase. Depois eu tenho a região promotora, ou seja, que é onde vai ser promovida a integração do integron lá, né? E eu tenho essa região aqui que é de recombinação. O que que é a recombinação, gente? Aqui, ó. Essa formação aqui, ó. Tá? Essa partezinha aqui é onde ocorre a recombinação. Ou seja, eu cortei o DNA, eu botei uma parte ali no meio, eu vou ter que costurar o meu elemento transponível através do processo de recombinação com a molécula de DNA. Olha aí, eu pensando em RNA. Tá? Então, ó. É basicamente isso que acontece. Tá? Vejam aqui, ó, gente. Isso aqui tá ocorrendo no plasmídio. Tá? Agora sim. Agora vem uma parte que pra mim é um pouco mais tranquila do que essas partes. Gente, é sério. Sempre tem uma parte nos estudos que a gente acha mais fácil, mais difícil. Em genética bacteriana, aquilo que eu passei pra vocês é a parte que eu acho mais chata, mais difícil. Então, é isso que eu digo pra vocês. Estudem mais. variabilidade genética em bactérias. Extremamente importante. Por quê? É assim que as bactérias conseguem sobreviver nos diferentes grupos populacionais de humanos, de animais e de plantas que elas atacam. E é assim que elas conseguem ser mais ou menos patógenas. Ok? Bom, nós temos dois principais grupos de processos de variabilidade genética. Tá? O primeiro deles a gente chama de processo vertical. Que o que acontece? Eu tenho a bactéria mãezinha que vai duplicar tudo que ela tem lá dentro, DNA, proteína, lipídio e um monte de coisa e ela vai através do processo de bipartição se separar em duas. Perfeito. E aí nós temos o processo horizontal. Esse aqui é cheio de detalhezinhos, mas não é tão difícil. Tá? Que é quando eu tenho de alguma forma a introdução de DNA exógeno que vem de fora. Tá? Que é o processo basicamente que a gente chama de recombinação. Para o processo vertical, eu tenho a modificação do DNA da bactéria mãe. Para o processo de recombinação, eu não vou ter a modificação do DNA da bactéria mãe e sim da filha. Tá? Para o processo de mutação, primeiro a mãe muta e depois ela já passa para as filhas o DNA mutado. No processo de recombinação, a mutação só vai ocorrer lá na filha. Eu não digo bem, gente, que é mutação aqui, porque aqui, na verdade, eu não estou tendo a modificação do DNA. Eu estou, na verdade, tendo a adição. é óbvio, tem uma modificação, mas eu vou ter uma adição de um DNA de fora, de uma sequência nucleotídica dali de fora. Tá? Bom, eu vou falar agora de cada um, específico. Ok? Bom, a mutação, gente, como eu falei para vocês, ela pode ou não ser vantajosa? Se ela for vantajosa, aonde que eu vou observar isso? Na prole. Por quê? Se ela é vantajosa, ela vai passar de geração a geração. Ok? Então, ela pode modificar o produto, que sempre é a proteína, que é modificado pelo gene, nessa interação aqui. Na verdade, não é bem, dá para se dizer que é uma interação, mas na verdade, o fenótipo é determinado pelo genótipo. Então, obviamente, se eu tenho uma alteração lá nos genes, eu vou ter uma alteração dos tipos de proteínas que eu vou ter ali. Como eu falei para vocês, elas podem ser as mutações desvantajosas, a célula vai perder alguma característica que era importante para ela, ou ela não vai mais ser tão eficiente naquela característica. Ela pode ser benéfica, que é quando eu tenho adição de uma característica ou eu tenho a potencialização daquela característica, ou elas podem ser neutras ou silenciosas. geralmente, essas neutras e silenciosas desvantajosas, ao longo do tempo, elas tendem a ser excluídas do DNA. Em biotecnologia, a gente pode fazer de alguma forma o controle biológico de micro-organismos, justamente pegando alguns indivíduos, promovendo neles uma mutação desvantajosa e a gente, entre aspas, solta eles para a galera. Aí a galera vai começar a se reproduzir, o gene vai entrar, esse gene desvantajoso vai entrar ao longo das gerações, ali naquelas minhas, na minha espécie, e a espécie vai se ferrar. Aí eu não preciso utilizar antibiótico nem nada, simplesmente promovo uma mutação em alguns indivíduos. Eu tenho que me lembrar disso para hoje de tarde, mas inclusive é isso agora que tem sido feito para a Hades e a Egipte, que estão se liberando fêmeas. Como? O Báquia, como é que é o nome? O Báquia. É, tu libera umas fêmeas que elas têm uma modificação diferente ali. É, é isso. E aí não multiplica mais a capacidade. Exatamente, exatamente. Mas é um micro vegetal também, né? É uma bactéria que... Exatamente, era isso, isso. Tu libera as fêmeas com essas bactérias, especialmente no trato reprodutor e no momento que ela vai reproduzindo, ela já manda filhotes já com essas bactérias que com o tempo matam os... É uma forma de controle biológico, eu não preciso usar todo aquele fumacê lá. Biotecnologia, controle biológico. Nesse caso, ele também é específico para a interação com o vírus? Sim. Não, na verdade... Não, não. Geralmente, o que que acontece? O vírus é que ataca a bactéria e não o contrário. Então, na verdade, através da bactéria, tu vai promovendo a morte do hospedeiro. Porque daí, é claro, quando tem um indivíduo infectado pela bactéria que mata, que se encontra com outro que não é infectado, tu vai trocando as bactérias entre eles e com o tempo tu vai promovendo a morte em massa do hospedeiro. é isso que ocorre. Porque se descobriu a bactéria que mata, que faz o controle biológico do hospedeiro. Do vírus, não tem como. Tá? Ou, claro, eu tenho que olhar direito a técnica, né? Pode ser que eles coloquem lá dentro da bactéria algum tipo de gene que... Mas não, na verdade, não pode ser. Na verdade, nesse caso, não é uma manipulação genética da bactéria. A bactéria, ela já existe e ela já causava essa interação com vírus e com os títulos. Então, só foi descoberto e espalharam a bactéria. É, mas na verdade, olha o que tem que acontecer. O vírus da dengue, ele não é bacteriófago. Não, não é que ele bate. Ele, os mecanismos comperem. Exato. E ele reduz a cara do filial. Exato. Ou ele pode, é bem específico ali, ele pode, na verdade, a bactéria pode promover algum tipo de modificação ali do processo de imunologia do hospedeiro. E a interação do ciclo é uma interferência bem específica. É super específico. É super específico. Mas, enfim, é uma forma de controle biológico bem legal. E está dando bem e está dando super certo. Isso aqui a gente já viu. A gente não precisa verificar. Tá? Bom, um dos processos de mutação, que é o processo de substituição. Tá? Quando eu estou falando de substituição, gente, aqui, que eu falei que é bem louquinho. Acho que vai vir na próxima imagem. Isso. eu tenho uma sequência aqui de bases nitrogenadas normal. Aí, de repente, eu tenho uma modificação, pode ser apenas numa base nitrogenada. Aqui eu estou alterando a timina, que antes era a citosina. E aí, eu já vou ter uma modificação aqui embaixo, porque daí não pode mais ser guanina, tem que ser adenina. Tá? Bom, e aqui no fundo a gente tem a sequência de parada. O que que pode acontecer? Depois que você faz a substituição, você já vai ter agora aqui, no processo de tradução, a inclusão agora da uracila, não é mais da guanina. Então, eu vou ter uma proteína diferente sendo produzida. Por quê? Porque antes eu tinha caramba, antes eu tinha ACG, agora eu tenho caramba, UAG. É uma outra proteína diferente que vai ser formada. Então, por uma substituição, claro, aqui está mostrando em uma única, em pequenos, uma pequena quantidade de pares de base, já basta para eu promover uma mutação aqui na minha bactéria. Perfeito. Esse é um dos processos mais simples. Não precisa ter DNA exógeno, ou seja, vindo de fora. Só o DNA ali dentro, da própria bactéria. inserções e delações. Um vai incluir, o outro vai excluir. É basicamente isso. Aqui, eu estou tendo um processo de delação, me é retirada uma das trincas de adenina que estão aqui. e, quando eu tinha a trinca de adenina, eu formava esse aminoácido aqui. No momento que eu excluí e aí a citosina acabou entrando aqui nessa trinca, eu vou ter um outro tipo completamente diferente de aminoácido que vai ser formado. Tá? Perfeito. Aqui, gente, isso é uma coisa que se faz muito em laboratório, tá? que é você, você pode ter uma mutação espontânea, ou seja, do nada ela ocorre. Ocorre, geralmente, sem a adição de um agente mutagênico específico, tá? Como é que ela, como é que, como é que essa mutação ocorre? Lá na parte de replicação do DNA, alguma, de DNA ou de RNA, alguma das proteínas foi lá e errou na hora de replicar uma das minhas bases entrogenadas. Pronto. Tive mutação do meu DNA naquela espécie. Por quê? Porque dentro do momento que a filha vai se replicar, ela já vai replicar o erro também. Então, eu tenho uma mutação espontânea baseada no erro da DNA polimerase. E o outro é a mutação induzida. Eu vou colocar algum tipo de agente físico ou químico para fazer com que eu mude as condições dessa... onde a bactéria se reproduz para promover uma mutação. Gente, eu não vou aplicar raio-x e raio-v numa pessoa. Eu vou fazer isso em laboratório. Tá? E óxido nitroso. Eu não vou dar óxido nitroso para uma pessoa tomar e não vou meter numa planta que ela pode morrer. A fisiologia dela não vai comportar. Então, eu faço tudo isso em condições controladas. Tem que ser controlado, né, gente? Eu não vou aqui dar uma de teoria da conspiração, mas uma das teorias sobre a nossa pandemia foi que o vírus escapou dos laboratórios lá de Covid lá da da China porque alguém se descuidou ou alguma coisa assim. Que é a mesma teoria que se tem em relação ao vírus do HIV. Teria sido um erro de manipulação ali, mas também tem a hipótese alternativa que já circulava entre os primatas e teve contato, enfim. Bom, vejam aqui, gente. Eu tenho uma sequência normal ali que estava no meu DNA parental. Eu acrescentei o ácido nitroso. Vejam o que acontece. Ele modifica aqui ele está modificando aqui essas minhas essa minha sequência aqui e olha a loucura que acontece. Ele vai modificar aqui em cima a tinina para a citosina e vejam que estranho. A citosina vai se ligar com a adenina. Isso é um erro genético. Por que que é um erro genético? Não vai codificar isso aqui. Não vai ter formação da proteína. o DNA vai ser mudado. E aí obviamente como esse par aqui não vai codificar aminoácidos não vai participar da codificação eu já não vou mais ter aqui o que que está aqui acho que é GC o que que tinha aqui GCT agora vou ter GC erro sem codificação e aí eu vou ter essas três sequências aqui formando um outro aminoácido que antes não era para formar era para formar com alguma das outras bases aqui começo a ficar agora meio cansado começo a dar uns tilt agora aqui tá mas vejam um erro já vai modificar toda a síntese de proteínas não é que vai faltar proteína elas vão ser diferentes tá esse é um processo de mutação a mesma coisa aqui ó gente raios ultravioletas né nós vamos ter a formação de um dimeroditimina olha aqui ó deixa eu ver ó nós vamos ter a retirada dessa parte aqui da timina e a substituição por algum outro tipo de bases nitrogenadas tá então vejam aqui ó danos graves ou morte celular comprometimento da replicação e transcrição se elas não conseguirem reparar a bactéria consegue né geração muito rápida às vezes ela consegue mas isso pode ajudar de alguma forma os raios ultravioletas na deterioração das minhas moléculas de DNA uma simples aplicação de raio UV lá em cima que vão fazer então com que a minha população acabe morrendo porque vai formar um erro muito grave na minha molécula tá espero que isso não aconteça com a gente né o UV recombinação gênica por aqueles processos horizontais aqui é comum de dar umas confusões porque eles são um pouquinho parecidos tá vejam gente nós temos transformação conjugação e transdução vamos ver primeiro a transformação transformação é quando eu tenho DNA entrando na minha deixa eu pegar aqui onde é que tá o processo de transformação vejam só eu tenho uma bactéria aqui e ela morre aí ocorre a lise lise gente é sempre quebra então vai quebrar minha parede celular aqui esse DNA aqui ele vai ficar perdido é aquilo que eu expliquei pra vocês antes e aí ele vai entrar na numa bactéria que está livre e aí essa bactéria aqui então agora vai ter fragmentos de DNA aqui dentro tá isso pode ajudar ela gente porque ela não vai mais precisar fazer tanta síntese de DNA pra poder se replicar esse é o processo de transformação tá ela pega DNA de fora uma bactéria viva pega DNA de fora de outra morta tá bom o processo de conjugação olha o que que acontece aqui ó conjugação eu vou ter a formação de como se fosse gente pontes de citoplasma entre uma bactéria e outra como diziam os meus alunos de ensino fundamental o bagulho ele é doido olhem só elas meio que abrem uma partezinha da sua parede celular fazem com que o citoplasma forme uma ponte entre elas ou seja elas exterioram parte do seu citoplasma e ocorre então a transferência de material genético entre elas reprodução sexuada dá pra se dizer assim troca de material genético tá isso é o processo de conjugação agora isso aqui é muito comum e é um dos principais meios de manipulação de DNA bacterial na biotecnologia seja pra bactérias de interesse epidemiológico seja pra bactérias de interesse produção alimentar e por aí vai que é o processo de transdução o que que tem de diferente aqui gente eu tenho a presença de um vírus um bacteriófago o que que são bacteriófagos gente são vírus específicos de bactérias que eles vão atacar bactérias apenas bactérias tá e eu já vou adiantar uma informação pra vocês óbvio que as bactérias não fazem isso mas tem bactéria que quando sabe que tem um bacteriófago elas dizem assim eu eu vem cá vem cá me ataca por quê? pra reprodução sexuada tem bactérias que são adeptas a vírus elas nem criam mecanismos de defesa pro vírus porque elas sabem que elas vão ter um benefício não pra elas porque gente no final as bactérias sempre morrem mas vai ter um benefício pra espécie pra população então olha o que que acontece aqui eu tenho a bactéria eu vou ter um vírus aderindo à superfície dela ele vai se replicar lá dentro utilizando o material genético da bactéria aí é clássico a grande maioria dos vírus depois que faz o seu processo de replicação eles promovem a lise da célula a célula puf explode morre e aí vejam o vírus aqui ele incorporou o DNA dessa bactéria no momento que ele vai atacar uma outra bactéria ele vai estar levando o DNA da bactéria de cima isso aqui é o processo de transdução ele é um dos principais processos que promove a variabilidade genética em bactérias ou é um dos mais rápidos ok então essas são as três diferenças marquem bem isso porque depois quando a gente for fazer os exercícios pode ser que eu me confunda eu vou ter que trocar a pipeta porque às vezes eu me esqueço ou me confunda entre eles tá esses são os processos principais ok eu acho que acabou isso ah e isso como se faz isso é uma são técnicas os coitadinhos os ratinhos que são os nossos heróis são formas de se fazer os processos então de transformação né aqui dentro da célula você inclui bactérias aqui dentro no 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 bactérias presentes aqui você vai através das placas de Petri então promovendo então a transferência de material genético das células que sofreram lise em manipulação laboratorial sem a necessidade de esperar que tenha uma pandemia endemia epidemia você pode fazer isso também aqui tá aqui só falando um pouquinho mais sobre o processo de transformação a gente não precisa ver isso tá tá aqui o processo de conjugação ó aqui ó sendo observado empiricamente ou seja eu vendo isso acontecer duas bactérias o contato aqui ó a ponte de 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 citoplasma ocorrendo aqui a transferência de material genético certo gente muito bem agora a gente vai fazer uns 5 ou 6 exercícios aqui só mais pra fixação lembrando que a parte mais específica por questões de tempo eu não tenho como trazer pra vocês então eu coloquei um geralzão sobre a aula de hoje tá então começamos aqui com as bactérias nesse primeiro aqui ó sabemos que as bactérias geralmente apresentam reprodução assexuada é o básico delas tá mas como nós vimos na aula de hoje é possível que elas se reproduzem sexuadamente e façam a recombinação gênica quando uma bactéria incorpora seu DNA fragmentos presentes no meio no meio eu tenho o meu meio extra celular e lá eu tenho o DNA perdido como é que é o nome desse processo fecundação externa não tem como pra ter fecundação eu preciso ter algum tipo de troca de gametas então não é o caso tá lembrando que bactérias bactérias protozoários ó já ia falar besteira fungos tem gametas tá mas bactérias e protozoários e incluímos os vírus também não produzem gametas tá então não pode ser a fecundação externa pode ser a conjugação não porque falta uma coisinha aqui né na conjugação eu tenho que ter a ponte de citoplasma ali sendo formada aqui não fala isso tá metamorfose só os meus bichos eu trabalho com sapos eles fazem tá então eles fazem metamorfose metamorfose o que que prediza metamorfose vocês não precisam na verdade vocês até é tem precisa pra pros mosquitos eles passam né modificação completa entre uma fase e outra então tem a metamorfose ali mas não é o caso das bactérias tá não tem modificação é o processo de transformação sim é o processo de transformação ele é o mais simples né que a bactéria não precisa ter nenhum outro tipo de troca com outro ser ali de forma direta é indireta né tá ali perdido eu absorvo e pronto então é esse processo aqui e a transdução não pode ser porque tem que ter o bacteriófago tá perfeito super simples queríamos que a banca cobrasse coisas eu acredito gente que eles vão cobrar porque as bancas geralmente eles fazem questões um pouco mais simples um pouco mais gerais até para que você tenha uma chance de ter um determinado número de acertos aí ou para dizer de forma mais clara para que você tire zero e não fique desanimado nem todo mundo faz igual vocês que vêm estudar né tem gente que vai lá só se escreve faz o curso tá questão número dois existem alguns casos em que as bactérias vão estabelecer uma conexão entre as bactérias entre uma e outra tá como eu falei para vocês ó pontes citoplasmáticas e isso permite a recombinação higiênica é a tradução o que que é tradução mesmo como tradução é é o que tem tem a passagem das informações por transcrição do DNA para o RNA o RNA vai formar os aminoácidos então isso não é reprodução é síntese de proteínas então essa aqui não poderia ser é conjugação sim é a conjugação tá com a formação da ponte ali não é metamorfose não é transformação porque daí ó minha cabeça começa a falhar agora tá eu fui até conferir ali na outra não é transformação porque não é simples absorção é troca entre uma uma bactéria e outra e não é a transdução porque daí tem que ter o bacteriófago tá agora as bactérias apresentam diferentes formas de recombinação gênica agora a gente tem que ver qual é a do bacteriófago a gente já comentou agora né é a transdução transdução presença do bacteriófago tá é basicamente aqui sempre as alternativas eu não fui muito criativo desculpa gente ah eu repeti a coisa feliz que tinha feito seis questões fiz seis sim feliz que tinha feito seis questões acabei repetindo uma que droga tá bom em condições desfavoráveis algumas bactérias olhem só gente elas acabam modificando a sua fisiologia para se desidratar para formar aquilo que a gente chama de estrutura de resistência aquilo que eu falei logo lá no início da aula para vocês quando é que ela faz isso quando ela está em condições inóspitas para a sobrevivência dela isso é muito comum em micro-organismos opa hoje o dia não está bom para mim então eu vou dormir eu vou entrar em um estado de latência por isso que a gente chama de estrutura de latência para quando eu encontrar condições favoráveis eu volto a funcionar como é que eu vou reconhecer isso sinais químicos aqui a química vale muito tá gente bom como é que é o nome dessa estrutura de resistência é cápsula é uma cápsula mas na verdade não é tá não é uma simples cápsula ela tem que ter uma uma resistência muito maior do que uma simples cápsula e ela forma essas bactérias formam isso que a gente chama de endósporas essa aqui é a alternativa endósporas lembra parece que lembra alguma coisa de fungo mas na verdade gente não é é que a estrutura funciona como se fosse esporos porque consegue se disseminar também para outros lugares por isso que é chamado de endósporo tá mesossomo isso aqui não tem nada a ver com a questão de estrutura de resistência ansinetos isso aqui tem a ver com fungo não tem nada a ver e zigoto eles não formam né zigoto é o que nós é eucariote eucariotos formamos tá então a alternativa correta é a letra D e por último para nossa aula de agora grandes problemas enfrentados pela medicina geralmente são as resistências das bactérias dos antibióticos graças a variabilidade genética qual dos processos reprodutivos a seguir é o principal responsável pela pelas taxas de mutação das bactérias esporulação seria esse não a gente viu todos os processos hoje de mutação mas gente esporulação isso aqui tem a ver com organismos que formam esporos fungos principalmente tá eu ia falar das briófitas mas eu não posso afirmar até porque eu não sou muito bom em plantas né gente então eu não vou afirmar elas formam esporos lá sim as briófitas e pteridófitas mas não é o caso tá regeneração não se o DNA regenera ele vai regenerar a partir da informação que ele já tinha não a partir de uma nova então não pode ser regeneração brotamento reprodução assexuada de plantas tem nada a ver com isso aqui plantas e animais mais basais também ocorre poríferos e qunidades também ocorre isso aqui bipartição bipartição é aquilo né a bactéria se divide em dois mas isso não significa que dá variabilidade genética é um processo natural de fecundação e vai ser então a conjugação tá que é o único dos processos que sobrou aqui de tarde vírus ok gente então agradeço muito vocês que sobrou aqui Tchau, tchau.